Oi gente, olha aqui ó, hoje eu estou aqui com o meu pudim. Sim gente, eu fiz um pudim com uma velhinha para comemorar um ano de canal no YouTube. E parabéns pra gente, olha. Temos aqui um pudimzinho, temos aqui um refri. Vamos beber. Hum gente, uma delícia. Vamos cantar parabéns? Parabéns pra gentinha. Tá bom, não vou entrar. Porque, nossa gente, agora são, deixa eu ver aqui, olha. São mais de 10 horas da noite, eu estou aqui, eu e minha mãe fizemos o pudim, eu alco mei uma velhinha para colocar em cima. Aí sabe, tipo, ela não estava parando, né? Porque eu sou muito perdida. Aí a pessoa colocou assim, até que parou, ficou bonitinha, né? Só que aí eu não vou acender porque tá esse negócio assim. Mas gente, esse é o nosso pudim que eu fiz, que minha mãe ajudou a fazer. Eu coloquei um guardanapo embaixo, né? Até porque é um negócio que tá meio difícil. Ai senhor, que leva muito calzinho, né? Mas tá bonito o nosso pudim. Espero muito que vocês tenham gostado. Estou muito feliz pelo um ano de canal. Junto com todos vocês, estamos quase com 300 inscritos. Estamos com 297, tá bom? Vamos comer o pudim? Bom, gente, olha, vamos lá, né? Vamos cortar esse pudim para ver se dá certo, tá aqui com uma colher, tô gravando sozinha, não tem jeito de fazer as coisas aqui. Vamos lá, né? Colocar bem pertinho. Pegar um pedacinho para a gente experimentar do nosso pudim. Muito lindo, né? Viu, gente? Tá até quente, olha. Tá saindo fumacinha, não sei se vocês estão vendo. Opa! Ele não tá na geladeira, tipo, ele não ficou na geladeira ainda. Ele nem foi para a geladeira. Mas, tipo, é isso, né? Nosso pudim aqui. Tá quente, pra variar. A pessoa não sabe esperar, mas tudo bem. Vamos comer. Não vai caber. Não vai caber. Ai, senhor. Eita, nós. Ai, Deus. Não vai caber. Tá, bora comer. Três, dois, um, hein? Bom, gente, sou aqui. Eu, de novo, mudei de ângulo, nunca gravei aqui, né? Mas, bora lá. Isso aqui que eu referi. Que eu já tava bebendo faz tempo. E, vamos lá, né? Minha mãe colocou a vela, literalmente, aqui. Vamos comer a vela. Não, não vamos comer a vela. Deixa a vela ali. Mas, tipo, o pudim aqui, que eu me lembro que não tinha ido pra geladeira, eu tô amado. Mas, eu amo esse tipo de pudim. Muito bom. Tô muito feliz. Pelo nível de um ano do canal. Comendo e comemorando com vocês. Eu ia fazer um vídeo diferente. Nossa, não deu certo. Não deu, então. Eu ia até gravar. Amanhã, tipo, que ia gravar amanhã, mas não deu. Então, esse vídeo tá sendo gravado no dia 24, vai ser postado no dia 25. E agora, quase 11 horas. E eu tô aqui gravando. e comendo com vocês. Eu nunca tinha feito um vídeo de noite. Noite. Nunca tinha. Mas, tô fazendo. Também eu não ia ter tempo. Então, fiz o pudim hoje. Tô comendo já. Gente, eu fiz o pudim, eu e minha mãe. Daí, como o pudim tava demorando, gente, a pessoa foi pintar a unha. Muito chique, né? Aí, eu pintei a unha. Bem linda. Pintei as duas, ó. Até que deu tempo. Eu pintei as duas unhas. O pudim saiu logo em seguida. Às vezes, a corra virar. Arrasamos. Tava quente, mas tudo bem. Agora ele já tá na geladeira. Bom, gente, voltei aqui de novo. Estamos arrasando. Se vocês querem um pudim, comenta aqui nos... Deixa aqui nos comentários. É um espulhinho. Fazer uma outra em boca no comigo. Muito bom. E eu não gravo muito de óculos, né? Eu tô de trança. Não sei se vocês estão vendo direito. Eu posso deixar uma foto no final do vídeo. Bem bonitinha. Hum, Pra vocês verem. Pois, talvez eu coloque uma musiquinha tipo Parabéns pra nós todos Muitas felicidades Muitos anos de canal Tá bom. Sou um pouco maluca, mas tudo bem. Peguei até uma tacinha, gente, pra poder comemorar um canudinho. Porque eu só quero buscar nada, né? Tem que ser rosa ainda. A vela é rosa. O canudo é rosa. Só a colher e o potinho aqui não é rosa. O potinho é branco e a colher é de minapos, né? Minapos. Vocês entenderam. Tá muito bom. Vem pra lavar. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva. Ative as notificações. Deixe meu like. Um big beijo de um ano de canal. Com muita felicidade. Beijo. Acabar o refri, né? Um big beijo de um ano de canal. 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 Amém. Amém. Amém.